Olá para todos que nos assistem aqui no Brasil, em Portugal e também pela Record Internacional em mais de 150 países. Começa agora o Ressoar. O Ressoar é o seu programa que fala de preservação da natureza, reciclagem, sustentabilidade e inclusão. A TV A Crítica de Manaus é afiliada da Rede Record e em parceria com o Ressoar produziu uma reportagem especial sobre o trabalho social da Marinha Brasileira na Amazônia. Os militares são elo com as populações ribeirinhas que vivem nos locais mais distantes. Em tempos de paz, os militares se reúnem para travar uma guerra contra a falta de assistência aos ribeirinhos isolados no meio da maior floresta tropical do planeta. Os desafios são gigantescos. Os oficiais, sargentos, cabos e praças do nono distrito naval deixam Manaus para ajudar as populações pobres da zona rural, onde o atendimento médico não chega. Com o apoio do Ministério da Saúde, todos os anos eles percorrem os estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá e Pará, dentro de um navio equipado para levar saúde onde houver vida e cuidar dos doentes. É nesse andar do navio que funciona o hospital. Tem farmácia, ambulatórios, sala de raio-x, de odontologia, laboratório de bioquímica, sala de vacina, tem até centro cirúrgico. Só no ano passado, 48 mil procedimentos foram feitos. 10 mil pessoas atendidas. Uma fila se forma no corredor da embarcação. São ribeirinhos em busca da saúde dos dentes. Pra nós que moramos na comunidade, uma grande ajuste de custo, porque se a pessoa se deslocar aqui até uma cidade para fazer um tratamento dentário ou médico mesmo, a despesa é muito grande. E um tratamento desse aqui é de grande importância pra nós. Sem dúvida é gratificante, tanto pro meu lado profissional e pessoal. Me sinto feliz. O hospital flutuante fica ancorado próximo às comunidades. Uma lancha da marinha vai em busca dos ribeirinhos. Aos poucos, eles chegam de todas as partes. A pé ou de canoa para pegar a carona. Maria teve de remar para conseguir atendimento. A dona de casa só tem 22 anos e está grávida do quinto futebol. Ela e as três amigas vão fazer uma ultrassonografia pela primeira vez. A viagem ao navio é rápida. As mamães sobem na embarcação e vão direto para o centro cirúrgico, onde são feitos os exames. Olha, na parte de cima do vídeo, a gente está vendo o saco gestacional. Já deu pra ver o filhinho mais ou menos? Já. Meu coração é bem livre. Tá mexendo bem? Tá sentindo mexer bem? Esse círculo aí é a cabeça do seu neném. Como se eu estivesse olhando ela de cima. Você tem que ver o coração formado, a cabeça. A senhora está preocupada, não é? Se você está em saúde, eu não me enganassei. Estava nervosa, não consigo. E agora? Estou bem. Francisca se impressiona com a tecnologia. Consegue ver o filho dentro da barriga se mexendo. A senhora está vendo, Dona Francisca, o coraçãozinho dele bater? Sim. A senhora já tinha feito um tração assim? Não. A senhora está vendo o coraçãozinho do seu neném bater? Sim. Estou alegre, né? Porque eu estou vendo, né? Está ansiosa, não pelo primeiro filho. Aos 33 anos de idade, ela está grávida pela 12ª vez. A senhora teve o primeiro filho com quantos anos? Com 15. Na imensidão da Amazônia, esses marinheiros levam vida ao povo da floresta. Navegam aos lugares mais remotos e em cada lugar que param, deixam a esperança de dias melhores. Eles são pequenos, pobres, indefesos. Eles são gigantes. Gigantes de aço que patrulham os rios da maior floresta tropical do planeta. 40% do território brasileiro, levando assistência e segurança em uma região habitada por mais de 18 milhões de pessoas. Nos lugares mais distantes do norte do país, a mão amiga é retribuída com um sorriso. Em cada comunidade que a Marinha chega, além do atendimento médico e odontológico, há também palestras educativas para adultos, jovens, crianças, para ensinar os cuidados que se deve ter com a saúde. E o resultado é esse aí, ó. Sempre muita gente acompanhando. A Marinha veio aqui, dar assistência aqui desse lado para nós, que a gente não tem, né? Graças a Deus que eles vieram dar assistência para a gente. Toda vez que comer, escovar o dente. Todo mundo fazendo bolinha aqui na frente. Bora, todo mundo escovando. É gratificante. Espiritual, pessoal, engrandece, né? Até lá atrás. Até o último dente lá atrás. Não precisa ninguém falar, mas a gente sente. É prazeroso quando você vê que elas aprenderam. Isso vai contribuir para a saúde dela, né? A saúde geral dela. Agora pode cuspir, só não vou cuspir no outro. Isso, no chão. Agora todo mundo pega escova, escova aqui em cima do dente. Isso, fazendo vai e vem, ó. Vai e vem, vai e vem. Eu quero escutar o barulho da escova. Em cima, em cima, tá? A sensação de estar sozinho no meio da selva desaparece. Os barracões ficam movimentados. Gente, chega de todas as partes. Aqui nós temos remédio para verme, nós temos remédio para dor de cabeça, para coceira, nós temos para alergia, nós temos remédios para infinidade de coisas aqui. Também foi uma satisfação para nós estarmos aqui atendendo o senhor e a sua comunidade. O tratamento foi, primeiramente, né? O mais importante para nós, que nós não tínhamos. Temos que navegar em outros rios para poder fazer outros atendimentos. O tesouro que nós ganhamos na nossa vida, porque nós estamos na área deles. Mais que remédios, consultas, o povo das águas recebe carinho de quem se doa por dias melhores. Como é que eu falei? É a vitamina. Vitamina. Os prefeitos só enxergam a gente quando é ano de política. Mesmo com tantas desigualdades, os ribeirinhos aprendem a acreditar no futuro. Aprendem que a cada vida que chega, é um motivo a mais para sonhar, mesmo vivendo em uma terra ainda cheia de carências na saúde, educação, saneamento básico. Aprenda. 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 Legenda Adriana Zanotto